Ó, a não sei o que, pulei pra esquerda Boa, boa, boca aberta Mais um aqui, deitei um, deitei outro Puxa o ruxo, Luquinha Puxa o ruxo, Luquinha Puxa o ruxo, Luquinha Deitei outro, Luquinha Puxa o ruxo, Luquinha Puxa o ruxo, Luquinha Boa, Luquinha, boa, Luquinha Matei, Luquinha Nossa, viado, mas é o melhor, viado Não vou nem trozar com os aleatórios, né Não gosto nem trozar com os aleatórios Caiu com os aleatórios, já logo mude Vamos esperar aqui, como é que tá a situação A carro, tem umas carro que fica Tão, 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 dando retorno Tem umas carro aqui, tá ligado? Mano, então a gente tem que esperar o momento certo Aí, ó Aí, ó, ó o Fimózinho aí, a Slow Maisinha dele De brechar vai tomar na cara Ó Ó, ó o inimigo 170, 37 Posta Nossa Nossa Deitei um, deitei um Boa Bum Que outra? Bum Toma, caralho É, rapaziada, beleza? Beleza Tema que ele vem Aí, bora Mano, tipo assim Geral fala, que a voz parece, tá ligado? Mas eu sou Eu não sou ele não Eu gosto de imitar ele, tá ligado? O Maná tem verificado Tá ligado O Maná tá com verificado E ele usa aquela skin lá preta, tá ligado? E ele mete pra caralho Não mete igual a ele não Tô ligado, tô ligado É, pai Sei lá, né? Vai que é, pai É, tô ligado, né? Como que tanto você tem, pai? Eu? É 13? Pode ir, pá Amassando muito Dando muito capa aí ou não? Claro, claro E a escola? Tá boa, tá boa Mentiroso Tá boa nada Tá indo ou não tá indo? Mentiroso Que nota você tirou? Você passou de ano Você passou de ano Passei, passei Ah, pode ir, pá Tem uns caras aqui em cima, boy É mesmo, Rambo? É mesmo, Rambo? É Em cima do C ou não? Em cima de tu C é louco? Em cima do C Fala aí, Paulo Mimoso Ah Salve, Leon Mano Sobe, ruxa Ruxa, tá em bala Ruxa, meu timão Ruxa, seleção Isso aí, timão Ruxa, ruxa, ruxa Pula botando Pula botando Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Nossa, caralho, velho Que ruxo de trem louco Jogaram demais Relaxa, relaxa Eu não consegui subir Porque eu tô manco Eu tô manco O bobeleco tá manco Mas eu vou ganhar um V3 Já é? Confia, hein Confia? Não, fala pra fora Vou deitar um, já é? Ah, você não deu conta de três, não? Você dá conta, você dá conta de três, né, o Rambo Imagina três caras te pegando Você aguenta? Fala pra mim, responde essa pergunta Não, os três ali pegados Ah, é Os três ali pegados Os três ali pegados Ah, é Os três ali pegados Os três ali pegados Ah, é Ah, é Os caras pulam metendo, viado Você não acha que ela tá de magro e sete, pô Segurando o dedo É, fala aí, Slow Me defende aí, viado O cara me criticando Hater Me defende aí, viado O cara tá de magro e sete também É, porra O cara tá de magro e sete É, porra Tá de magro e sete, pô Qual que é o seu nome, Slow Gostei de ser, menorzinho Bora mais uma Bora, bora, bora Qual que é o seu nome? Lucas, Lucas Já é, Luquinha Bora mais uma, pai Bora, bora Já é Mano, vou jogar até que hora você pode jogar Eu? É Mais tardezinho assim Mas depois eu vou jogar pelo celular, tá ligado? Deitei um Caralho, Luquinha O cara tá de magro e sete, viado O cara faz Tu, 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 tu Tá ligado, bandido? Não dá um capa Não dá, não dá, não dá Você pega esse cara na rua, Luquinha O que você faz? Não tem Os cara não tem uma face boa Tô ligado O que você pega ele na rua? O que você faz com ele, Luquinha? Ah, nessa porrada É, isso aí, porra Luquinha, trem bala, porra Fala aí Muito bem E aí, Rambo? Esses caras não tem uma face boa Aí pega mais sete Ô, Rambo, Rambo Você tá achando que não vai perder, né, Rambo? Você tá aí comigo, viado Ó, vou dar waterkill agora, Rambo Tela aí, waterkill Pule e bota, pule e bota Pule e bota, pule e bota Volta aqui, Cal Volta aqui, Cal Vai lá, Cal Vai lá, Cal Vai lá, Cal Vai lá, Cal Salva o cara, velho Aí ele eslou Boa, boa, boa Deitei outro, deitei outro, deitei outro Vem, 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 Luquinha Bora, 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 Luquinha Bora, bora Puxa o rush, puxa o rush, moleque Puxa o rush, viado Abre pra esquerda Dei um dash Pulei botando Oitenta Buf, pulei de novo Voltei Bum, deitei outro Boa, boa, Luquinha Mais um, mais um, mais um Pule pra esquerda Boa, Luquinha Você é o melhor, viado Ô, Rua, vai chegar o dia todo Hoje, viado Deve chegar até o 5 da manhã, viado Ô, bora até o 5 da manhã Ô, bora, Luquinha Bora, bora, pô Bora, bora, bora Mano, você é muito trem louco No rush Gostei de você, mano Você pode pular Tô até babando aqui Ó, bora, pô Caralho Você é o melhor Bandeirão Buf Chama que ele vem Chama que ele vem Rush louco, rush louco Ainda, pai Rush louco, pai SVD Só tapa de qualidade Waterkill Não, não, bobo Acho que é waterkill Acho que é Ó, a não sei o que Pulei pra esquerda Tinha um iPad Derrubei um, derrubei um Boa, boa, boca aberta Mais um aqui Deitei um, deitei um, deitei outro Puxa o rush, Luquinha Puxa o rush, Luquinha Puxa o rush, Luquinha Deitei outro, Luquinha Puxa o rush, Luquinha Puxa o rush, Luquinha Boa, Luquinha Boa, Luquinha Macei, Luquinha Nossa, viado Você é o melhor, viado Você é louco, Luquinha Pou, cara Saiu aí meio entordoado Você disse O que? Ixi, como assim, bandido Do nada assim Você solta uma dessa Tá bandido aqui na carro Fala aí, Luquinha Periculoso Ê, ê, ê Tô aqui, tô aqui Esse cara aqui, Luquinha Fala aí Esse cara Luquinha, você é o melhor viagem Ah, porque a gente faz assim Tá ligado É a geração de hoje em dia É a geração de hoje em dia Eu entendi, pô É, pô Quanto ano você tem, pai? 33? Nem 200 200 anos, velho? É um alienígena? Calma, filha Eles tão tudo ali no meio Eles tão tudo ali no meio Relaxa, Luquinha Relaxa, Luquinha Meu trem louco Relaxa, meu trem louco Relaxa Se ele botar a cara Ele vai tomar Ai, bugou Relaxa, hein Puxou, roxou no rambo Relaxa, pai Ele tá aqui no drop comigo Tá de mag 7, cara Ô, filha da erro Tá na escada Pelas fotos Esse cara tá de mag 7, cara Esse cara Não tem uma sense boa Pra dar um cap A gente tem que pegar mag 7 Tá, Luquinha 3v3 Eu resolvo, Luquinha Eu bato no peito aqui Tá ligado? Eu resolvo, trevendo Não, não perde Se não é perder aqui, Luquinha Eu quero, tá ligado? Eu quero que eu caia agora aqui, ó Eu vou abrir a porta Eu vou bater a cabeça Se não é perder aqui Eu bato a cabeça agora Bora, Luquinha Já é, já é Já não perde, viado Então bora, então bora Bora, não perde Ó Vai fazer um menino triste E dá, Luquinha Bora, não perde Já não perde Já não perde Já não perde Mas é o melhor, viado Bora, Luquinha Bora, Luquinha Meu trem louco Vou deitar um, hein, pai Vamos ganhar desses cabos Vamos ganhar Acho que não vai ganhar Acho que não vai ganhar Já viu Ó Peguei a informação do inimigo Falta a cara, porra Acho que tá todos ali, tá? Ah, tá não, bobo Eita, filho da égua Eles tão na Nas combizinhas Tão vindo Tá aqui no drop? Vou roxar em um aqui Calma, Luquinha, calma, Luquinha Treibala, calma, pai Peguei, buguei Puxei um aqui, mano O outro se tirou com aqui Pegou base, pegou base Tô healando, tô healando Pegou base Pegou base? Relaxa, pai Vai, Luquinha Bora aqui Bora aqui, Luquinha Tá aqui comigo, tá aqui comigo Relaxa, pai Dei, tem um, dei, tem um Boa, jogou demais Eu ganho pra nós Tá salvando, salvou Minha avó tá nerfada, Luquinha Não dá pra ganhar, não Tá roxando, tá roxando Morre, Luquinha Morre, Luquinha Morre, não Não, Luquinha Eu vou bater a cabeça Eu vou morrer agora, viado Bora mais uma, Luquinha Bora, bora mais uma Fica online aí Bora, bora Dá lá que dá ali, pai Ô, cê é louco Mas tipo assim Eu fiz meu melhor, tá ligado Eu também dei Meu melhor, mano Fudeu Vou ter que bater a cabeça, Luquinha Buf, 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 buf Buf, buf